O número 3 é Hot Granite, um filho de Granite Lake na Coronita Cartel. Coronita Cartel é irmã própria de BIC e já é produtora de ótimos animais na América do Norte e também na América do Sul. Décimo sétimo leilão Velocidade Aras Prata, dia 6 de junho, sábado e será da forma virtual. Porém, a qualidade é a mesma de sempre.